A Libra caiu diante do dólar na quarta-feira, após dados terem mostrado que a atividade manufatureira do Reino Unido aumentou ao ritmo mais lento em 26 meses em junho. Nosso convidado de hoje para uma previsão do par é Alan Collins. Alan, também na quarta-feira, Carney disse em um discurso que o Banco da Inglaterra estava esperando pelo melhor, mas se preparando para o pior. A sua previsão de um mês é de 1,5830, um nível parecido com o do final de junho. Isso indica que as expectativas são baixas ou as condições de mercado não progredirão até lá. A Libra tem estado em baixa diante do dólar durante os últimos meses, especialmente nas últimas semanas, porque o foco mudou. Apesar dos fracos dados da atividade manufatureira, a Libra está forte diante do euro. No momento, a fraqueza diante do dólar significa que teremos uma queda para a faixa entre 1,5350 e 1,54, antes que a fraqueza do dólar faça com que a taxa suba para 1,5830. Em geral, você está certa. A Libra está estável, sem progressão. Os dados da mudança de emprego não agrícola da ADP dos Estados Unidos também foram divulgados e vieram a 237 mil, em comparação com os 218 mil. Hoje, o governo divulga um relatório em meio a notícias de que Ellen contempla uma economia de melhores empregos. Sua previsão de três meses é de 1,6252. Você antecipou um aumento da taxa? Não. Eu acredito que um aumento das taxas seja improvável durante os meses de verão. No outono, eles devem começar o ciclo. Mas por uma razão essencialmente técnica. Para encerrarmos, três trimestres de desempenho negativo neste trimestre. O que será favorável para a Libra no terceiro trimestre. Outros indicadores que usamos estão cada vez mais otimistas. Portanto, quando a situação da Grécia melhorar, a demanda pela Libra vai se recuperar. Você poderia explicar os fatores por trás da sua previsão de seis meses, de 1,6572? Os fatores técnicos que mencionei estarão mais enraizados. Alguns dos indicadores mais fracos vão se transformar durante os meses de verão, o que vai manter a Libra positiva em relação ao dólar. O patamar 1,6572 permite um pouco de espaço para respirar. E é um ponto de recuperação fibonacci muito importante de 76%, o que o torna uma meta válida para seis meses. Alan, muito obrigada pela participação. Os analistas esperam um resultado de mais de 300 mil para o relatório da Folha de Pagamento Não Agrícola dos Estados Unidos. Continuem conectados ao site da Ducascope TV para mais atualizações. Até mais! Bye!